Ai, eu vou até filmar aqui nesse Goofy, eu filmo aqui Ae, caí no G.I. Vamo pegar o rovó aqui, véi Ah, nossa, eu sou massa da puta que pariu, véi Ah, ai que to gravando Tá sem bandeira esse cara, ai lá Oi Bandeira Bora, Crass, to gravando Tá zoado teu microfone Quero pegar um chute, cara Tá louco ali Marcinho ai, ó Vem pra cá então Peguei Entra ai, entra ai No outro Tá sem side ai, nasce comigo Entra logo no squad Pra me fechar Ah, um... Não, 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 não Não entra no task não, cara Tem muita gente falando lá, eu tive que mutar o task Aqui Vamo lá pessoal Tinha esquecido de mutar o team speak Mas agora Fazer um videozinho na Goof of O, mano Vamo ver o que que vai Vai acontecer aqui Tem um tank aqui embaixo Fica preocupado com o L, né O L tá sumidinho Tá vendo alguém? Ah, pois é Eu também tô Ah, pois é Quebrei a igla ali Tem dois Três TVs Tem dois Três TVs Olha o L na esquerda Esquerda, 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 esquerda No hotel No hotel, no hotel, no hotel Não gira não, não gira não Aí, derrubei Quebrei a igla da village Bom pessoal, não tô comentando muito nesse gameplay aqui Porque faz tempo que eu não faço video Daí até esquentar de novo Até esquentar de novo Fazer os gameplay Quebrei, quebrei Ah Não Tem um supply aqui na bandeira Ai, caralho Vai voltar na direita Vai voltar na direita Vai voltar na direita Vai voltar na direita Nossa Ele vai vir alto O negócio aqui é louco pessoal O mapinha aqui O jato voa alto pra caralho, velho Vamos ver Vamos ver se consigo pegar alguém lá em cima do guindá Sempre tem alguém aqui na ponta Se não tem agora Passou lá na esquerda, é bem alto Bom pessoal, vamo Eu tô querendo fazer video de tanque também, vou postar ai pra vocês Vídeo de tanque Vídeo de tanque Fantaria Cois arado Tem que filmar Eu fiz ontem um video de Jogando de tanque Mas o video ficou muito longo Cara Acho que ninguém ia querer ver um video tão longo De tipo meia hora Entendeu Vídeo de meia hora ninguém tem paciência pra ver Nem eu tenho Rapaz, não sei de onde é a saiga não Peguei 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 Nossa, o cara bateu Bateu Tá vindo uma pomba Olha o direito Relaxa, vou pegar Peguei Tem uma pomba Tem uma pomba Peguei Tem uma pomba Oi Olha na bandeira ali acho que tem player Diferente Quebrei Quebrei a igo Aqui nem tem igla, é a igla da direita Relaxa, já mandou, já mandou, já mandou Tá do lado, morreu Nossa, quanto player, véi Tem o tanque lá Tem cara atrás desses negócios ali, ó Já damos 31 barra 0, moçada É, o jato passou pra direita, aí, aí mesmo, aí reta aí Tem um TV só, somente um TV Peraí, peraí, peraí Olha lá embaixo Ah, fui tentar pegar a igla, cara Tô zerado de TV Carregou, carregou Que isso, louco Esquerda, esquerda Tá atrás do mig, relaxa Tá atrás do mig, tá atrás do mig Tá atrás do mig Tem uma pomba Tem uma pomba Tem uma pomba Tá, já vi Peguei Peguei a pomba também Tem cara na igla Tem cara na igla Ah, já Cara, tá muito lagado, véi Relaxa que eu sei de onde é É, eu sei de onde é Peguei, peguei Tem cara na igla Tem cara na igla Tem cara na igla Tem cara na igla Meu Deus Meu Deus, não pegou Um TV só, um TV só Vai voltar, vai voltar Peguei Ah, 45 Ainda tem ticket Pra caralho, véi Tô gravando isso aqui, véi Vai ficar um vídeo de uns 20 minutos, se pá Fala aí, nós Fala aí, nós Fala aí, nós Não, não vou fazer BC não Olha, eu tô Não tô fazendo BC aí, tô matando os 50, véi Naquela torre que eu matei antes? Naquela torre que eu matei antes? Ah ah, certeza que ele ta lá Quebrei a igla ali do meio Só manda, só mira, só mira Ah, eu mandei a TV muito antecipada Nossa, acertei um monte de tiro nele, cara Passou, tá na direita, tá na nossa direita Continua, continua, continua Peguei Eu nem vi, só mandei a TV na hora que você baixou Que isso, louco Dá mira no guindaste, dá mira no guindaste É, não tem ninguém lá Eu não vi, né, pelo menos Tá aqui, tá aqui Peguei Cuida com ele, cuida com ele É tanque, ó Eu vi a pomba lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás Bem baixo, bem baixo Ah, não acertou, cara Nossa, é aquela igla do cacete lá, velho Eu vou mandar, vou mandar, só vira Peguei Peguei, tem ninguém, ó, espotaram o cobra Na direita, na direita Achei o cobra, não sei se vai chegar Ah, não chegou, velho Tem três TVs Peraí, eu vou tentar acertar o jato, se eu ver Mira pra esquerda Ai, caralho, aqui Ah, lá no hotel, mira no hotel Tô Foda 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 Nossa, eu mandei o TV no meio de dois caras lá Não matei, velho Oh, tem um cara aqui de baixo, um cara aqui de baixo, um cara aqui de baixo. Oh, dois, dois caras aqui de baixo. Caralho, véi. Ah, eu mandei o TV já. Tem cara, muito cara no hotel, muito cara no hotel. Peguei aí, quer dizer, é, tentei, né? Que filho da mãe, cara. Eu não vi o cara, véi, foi mal. A minha construção. Ah, mandei lá de certinho no respawn, não peguei ninguém. Vou tentar de novo. É, não tem ninguém ali mesmo no respawn. No respawn não tem ninguém, cara. Só se nasceu agora. É, nasceu. Cuidado com cobra, já deve ter subido. Peguei um carrinho bomba. O cara mandando até lá. O jato, jato, jato. Jato na esquerda, jato na esquerda. É, ele já vazou, já vazou. É ali embaixo, é ali embaixo, é ali embaixo, é ali embaixo, bem embaixo, bem embaixo. Ah, atravessou a cauda, véi. Nossa, eu acho que eu matei o piloto. Meu Deus, eu matei o piloto, acho. O que você só falou a pomba, eu botei o TV, tava atirando lá embaixo. O que você só falou a pomba, eu botei o TV, tava atirando lá embaixo. Tem um barco por aqui, assim. Tem um barco por aqui, assim. Ah, sei lá. Tem um TV só. Meu Deus do céu, olha aquele AV, véi. Eu não vou gastar TV, tem um TV só. Meu Deus, tem muito cara, véi. Deixa que eu... deixa que eu... deixa que eu quebro. Lembre aí. Tá carregando as balas, pera aí, tá carregando, tá carregando, tá carregando. Será que dá pra matar sem? Será que dá pra matar sem? Será que dá pra matar sem? Foi que dá pra matar sem? Tá carregando, � embargo lá. 91 barra zero hein, vamo lá 100 barra zero Faz tempo que eu não posto um videozinho no canal É, acho que é GG, ninguém vai nascer mais aqui não Quebrou Vai acabar o jogo, não deu pra matar 100 velho É, moçada É isso ai, deu pra matar 97 Vou encerrar o video aqui Valeu, falou